O tema é pare de defender sua igreja, é isso daí, tem bastante gente que me aborda nas ruas ou no messenger, no whatsapp e me fala, olha rapaz eu gosto, até gosto de algumas postagens suas, mas em algumas você deixa claro que está batendo nas igrejas e eu respondo essas pessoas da mesma forma todas as vezes, eu digo, meu eu não estou me levantando contra a igreja, a igreja de Jesus ela é indestrutível, pare de defender a sua denominação ou a sua religião ou aquilo que você chama de igreja, porque todas as vezes que você defende um sistema que infelizmente está corrompido, você ou o faz por ignorância ou o faz por conivência se for por ignorância inocente, eu respeito, agora se for por conivência, dá licença né, conivência é quando você concorda com o que é dito sem comparar se aquilo está certo, se aquilo tem a ver com o que Jesus ensinou, se aquilo tem a ver com o evangelho e corre junto com aquela pessoa, com aquele sistema, com aquele líder e aí não dá né, então o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte as postagens que coloco no face, elas nada mais são que protestos contra coisas que infelizmente não são do evangelho e que são praticadas dentro de lugares chamados de igreja, vou simplificar para você denominação não é igreja, denominação é só um lugar onde as pessoas se reúnem para ouvir pregações, para ouvir discursos, para ouvir filosofias a igreja são pessoas que seguem Jesus independentemente de onde se reúnem porque essas pessoas elas tem uma conexão com o evangelho e não uma conexão com um dogma ou uma cartilha eclesiástica porque é totalmente diferente, essas coisas são diametralmente opostas cartilha de denominação não é evangelho, evangelho é o que Jesus ensinou como nova aliança e que bate com o espírito e vida da sua graça cartilha denominacional é aquilo que os homens criaram são regras que a pessoa deve seguir para ficar enquadrada dentro do sistema em que ela vive então cada denominação tem o seu dogma, tem a sua cartilha e eles colocam versículos bíblicos para dar a entender que aquilo tem a mesma autoridade do que a palavra mas não tem, porque a palavra é uma pessoa, ela não é um livro, a palavra é Jesus então uma igreja para ser evangélica, ela teria que ser seguidora de Jesus conforme a nova aliança o que nós temos hoje são várias denominações, algumas bem distantes do que Jesus ensinou e outras estão mais próximas só que mesmo assim, mesmo essas que se dizem mais próximas de Jesus não deixam de ser também denominações com seus sistemazinhos com as suas dogmaticazinhas, com as suas cartilhazinhas é bom você se reunir? Então se reúna não é errado você se reunir agora, quando você entrar dentro de uma denominação leva seu cérebro com você não deixa seu cérebro do lado de fora porque o que tem havido infelizmente é pessoas que após se filiarem a alguma denominação param de pensar você entendeu? então o que acontece? hoje nós temos pessoas no mundo inteiro que tem coragem de defender a bandeira de sua igreja, entre aspas mas não conseguem discernir o que ali dentro é ensinado do que seja evangelho do que não é é difícil dizer isso mas a maioria das pessoas não sabe tá? a maioria das pessoas engole tudo que lhes dão para comer estou falando de pregação de ensino é... o que chamam de doutrina tá? e aí veio esse monte de baboseira que desde sempre é... foi trazida nos púlpitos e o povo abraçando como se fosse palavra de Deus tá? é o tal dos usos e costumes que é um pouco mais antigo aí que o líder determinava o que a pessoa tem que vestir não é onde que a pessoa tem que ir não é onde que a pessoa não pode ir agora mais atualmente tem a paternidade espiritual que diz que você tem que ser pai de alguém espiritualmente e tomar conta dessa pessoa essa pessoa tem que prestar satisfações a você tem a cobertura espiritual que alega que o seu líder tem superioridade sobre a sua vida e ele tem a proteção de Deus sobre você tem o tal do encontro com Deus que a pessoa tem que pagar pra ter um encontro com Deus meu tudo babaquice você quer ter um encontro com Deus? Mateus capítulo 25 diz tá? aquele que faz a um pequenino tá fazendo a Jesus então ajuda o necessitado que você tá encontrando com Deus você quer ter um encontro com Deus? Mateus capítulo 5, 6 e 7 diz isso entre no teu aposento fecha tua porta fale com o pai e o teu pai que te venha oculto te recompensará publicamente mas pelo amor de Deus não seja evangélico não seja do evangelho porque essa paranoia de ser evangélico não significa nada infelizmente no Brasil não significa nada no Brasil só significa que você frequenta um lugar e frequentar um lugar nunca significou nada ser evangélico não significa ser do evangelho eu queria que significasse mas na nossa nação e praticamente no mundo todo só quer dizer que você frequenta um lugar duas ou três vezes por semana tem aí um cargo uma função que você realiza que também na cabeça dos religiosos pensam que te dá mais acesso a Deus ou que que seja realmente uma vocação que te torna mais acessível aos céus mas tudo baboseira também tá? é só organização só faz parte da uma função numa denominação só é algo organizacional porque o que realmente importa é a vida o que realmente importa são relacionamentos Jesus veio salvar o homem para que se torne apto a se relacionar com o outro a salvação de Jesus ela não acontece após a morte a salvação de Jesus está acontecendo todos os dias na vida de quem o segue a igreja de Jesus não é a placa que está lá fora a igreja de Jesus é a gente que está lá dentro sem ter ligação nenhuma com o fundador o fundador das igrejas geralmente até morreram tá? eles não são eles não têm uma revelação especial a revelação especial de Deus para a humanidade a Jesus seja corajoso para romper com sistemas seja corajoso para romper com gente que disse que Deus mandou seja corajoso para romper com gente que disse ser superior que teve uma visão de Deus e que essa visão de Deus o torna um líder a ser seguido para com isso siga Jesus se reúna em lugar saudável de preferência lugar simples com gente simples não estou falando aqui da questão financeira do status social de ninguém estou falando gente simples de alma gente simples de coração que não vai querer te manipular que não vai querer te ensinar essas babaquices religiosas atuais mas que vai falar só o que Jesus falou só a repetição simples do evangelho é isso que a gente está precisando lugares simples com gente simples que fale coisas simples do jeito que Jesus era do jeito que Jesus é porque ele está vivo em espírito e vida tá bom gente? então não defenda a sua igreja não não defenda a sua denominação não para com isso então